É Itália, é bonito. É Itália, é saboroso, é divertido, é elegante. É uma combinação de aventura, contemplação e prazer. Éramos um grupo de dez ciclistas brasileiros. Eu não conhecia ninguém, mas no turismo a amizade pega rápido. As primeiras! E assim, pedalando juntos. Olha a quantidade de lugar bonito que visitamos. O mar Adriático, o pôr do sol esplêndido em Gabitmari. A via panorâmica, uma estrada cercada por essa florzinha amarela que se chama Dinestra e que deixa a estrada toda perfumada. Pensa! É, tinha estrada perfumada e tinha estrada com trilha sonora de pássaros. Ouve isso! Pois eu achei meu ponto em comum com os italianos. Eles e eu amamos as bicicletas. E não é ciclismo de competição, não. Os italianos usam a bike pra tudo. Pra passear, pra levar as crianças na escola. Eles pedalam bem arrumados, pedalam com estilo, decoram as bicicletas pra deixar essa reportagem mais divertida. E usam a bike até pra caminhar enquanto carregam as compras no cestinho. Expertos! Mas espertos mesmo são os chefes de cozinha. Conheci vários, aprendi um monte de receita, virei fã. Esse aí, ó, é finalista do Masterchef Italiano. Tô torcendo pra ele. Nós pedalamos também por cidades litorâneas, onde não tem biscoito globo nem limonada na praia, mas tem uma quantidade impressionante de atividades esportivas. Aqui, avó e neto se esforçam no tênis de mesa. É, visitamos também cidades históricas e que são berços de artistas consagrados no planeta. Em Urbino, um lugar pouco conhecido pelos brasileiros, a arquitetura me deixou hipnotizada. E olha quem nasceu lá. Rafaello nasceu e morou nesta casa aqui em Urbino. Ela se transformou, é claro, em um grande museu. E agora é que a gente vai lá visitar. E fomos. A casa construída lá pela década de 1440 estava intacta. E olha quantas obras do Mestre do Renascimento. E tem mais. Fomos em Rimini também. Sabe quem nasceu lá? Rimini é a cidade natal de Federico Fellini, um dos maiores cineastas que o mundo já conheceu. Um dos roteiristas de Fellini, Tonino Guerra, também é de Rimini. E olha quem eu conheci. Eu estou com o sobrinho de Tonino Guerra. Ó, Carlos. Tchau. Teve tudo na viagem. Teve tombo. Essa pessoa aqui caiu, fez um rolamento e levantou em grande estilo. Teve gula. Que isso? Que massa é essa? Aroma. Tudo. E teve chuva. Vamos diminuir o trecho de pedalada e antecipar ainda para a vinícola. Que chato. Fomos e nem preciso dizer como são os vinhos italianos, né? Isso aqui não é um grupo qualquer, não. Esse grupo é forte. Depois do vinho, continua de bike. É, isso mesmo. Essa é a empresária Cecília Mendes, nossa líder, nossa guia, nossa protetora. Conhece toda a Itália e explica sempre os novos roteiros. Que lindo. Vamos chegar no ponto mais alto, que é San Marino. San Marino é uma república independente. É a mais antiga república do mundo. E assim fomos. Subimos muito até o Monte Titano e conhecemos San Marino, um país, um enclave em território italiano. O mais belo pôr do sol. E para encerrar esse vídeo, vamos até o castelo de Montegredolfo, na Emília-Romanha. Lá eu experimentei o melhor croissant da vida. Mas, Tereza, croissant não é dos franceses? Pois é. Mas os italianos superaram a receita. E quem sabe de tudo é esse aí, Salvatore. O italiano mais italiano que eu já conheci. Salvatore me explicou que o segredo das massas está nas mãos. Está nas mãos, está na alegria, na disposição para a vida. E é com ele que encerramos essa reportagem feita para o Instituto Italiano de Cultura e para todos vocês que nos assistem. Terminamos com o canto e a celebração da gentileza entre dois povos, brasileiros e italianos. Viva a Itália! Tereza, 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 t